E nesse vídeo eu irei comprar uma Valkyria de 50 Robux no Roblox Então se você não é inscrito, se inscreve no like e ativa a sua notificação, mano É simplesmente um GC Creator por isso aqui, mano Na moral, isso aqui tá muito no formato de uma Valkyria Só que é tipo uma Valkyria da Deep Web Pelo preço aqui você já consegue saber que não é uma das melhores coisas, mano E fora que tem isso aqui, mano Deixa eu ver como é que fica na minha skin aqui, mano Minha primeira vez, vou tá comprando uma Valkyria aqui no Roblox, mano E é isso aí, mano, meu Deus, mano Uma Valkyria de 50 Robux Só que isso aqui é meio duvidoso, né, mano Vamos tá comprando ela aqui, vou tá comprando ela aqui E vou tá colocando no meu avatar E bora ver como é que vai tá ficando, beleza, mano Comprei aqui uma Valkyria de 50 Robux Tô cheio de acessórios aqui, mano Meu Deus, não é bem que eu deixei uma skin salva aqui com esses todos acessórios aqui, mano Desses itens bugados Comente se você pegou Vamos aqui em Create aqui Vamos tá colocando a minha... Não, vou tá colocando uma skin, mano Deixa eu ver uma skin branca aqui Vou pegar... Vou pegar isso aqui e vou tá tirando aquela toca ali, mano Vamos ver aqui como é que vai tá ficando aqui Basicamente nossa skin Vemos acessórios red aqui, mano Vamos tá tirando isso aqui E vamos tá colocando aqui a nossa Valkyria, mano Que vai tá combinando bastante Que essa skin aqui é preta e branca Então vai tá ficando uma combinação meio diferenciada E ó isso aqui, como é que ficou minha skin, mano Caraca, mano Agora vamos só tá colocando um cabelinho aqui, mano Porque... É... Shellzinho já tá calvo aqui no Roblox, né, mano Ainda bem, né Porque, mano... A skin careca ali Isso aqui não vai dar muita sorte, não Eu não sei qual cabelo eu vou tá colocando Mas deixa eu ver um aqui E vou tá vendo aqui E aqui, mano Eu coloquei o cabelinho padrão que eu sempre uso E ficou basicamente assim, mano Com esse meu avatar aqui De dois lados aqui, mano Ficou uma Valkyria legalzinha, mano Caraca, até que combinou um pouquinho aqui, mano 50 Robux Só que esse meu cabelo aqui foi 500 Robux, mano Caraca, 500 Robux Nesse cabelo aqui Até que ele é bonito Comenta aí O que você achou, mano Aqui, ó Era pra tá mostrando Ah, tá É aqui, mano Mas ficou legalzinho, mano Aqui, ó Dois lados Uma parte preta aqui Outra parte branca aqui E combinou um pouquinho com essa Valkyria, mano Caraca, mano Ficou legalzinho E por que que eu tô com essa perninha? A perninha deve ser do Avatar aqui, né, mano É, a perninha deve ser do Avatar Isso aqui é época Meu Deus O que que eu usava isso aqui, mano Meu Deus Vou tá escurindo isso aqui, mano Diga não aos Furry, mano Mas sei, mano Só que eu tô fazendo meio que esse vídeo zoeiro aí, mano Comprando este, mano Uma Valkyrie que um GC Crate Ou por 50 Robux Mas como é que você achou Deixa o like, escreve Como é que ficou no MC Eu vou Se você quiser tá procurando aí, mano Eu nem lembro qualquer nome aqui Só você pisar Small Valkyria, mano Agora eu achei Eita, agora a gana tá nem carregando Você pisou aqui Small Valkyrie que você tá achando Se o Roblox não remover Caso você procura no catálogo E não tiver achando Significa que o Roblox removeu ele completamente Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve aí na rede social Fica todos curiosos e Fui Tchau Tchau Tchau